Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia Estou aqui hoje com um produto um pouco diferente, que eu não costumo mostrar no canal, nunca mostrei Que é uma mochila, essa mochila da Dell Pro, que suporta notebooks aí de 15 até 17 polegadas Eu comprei justamente pra fazer aí o transporte dos meus notebooks aqui, do notebook meu e da namorada Porque a gente trabalha com isso e a gente precisa E a propósito veio com uma caixa muito grande mesmo, uma caixa imensa Que eu vou fazer unboxing pra vocês nesse vídeo Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Porque a gente sempre faz vídeo aqui de tecnologia, não só de mochila, tá? A gente faz também de celular, de fone de ouvido, de smartband, como por exemplo a Mi Band Então já fica antenado aí, entra no nosso grupo de ofertas, que eu vou publicar lá também Assim quando sair uma promoção dessa mochila ou de outros produtos que te interessam também relacionados à tecnologia Vamos fazer um unboxing então rapidamente aqui agora E foram duas mochilas, cara Eu comprei aqui, vou falar o preço até o final desse vídeo aqui, dar as minhas considerações E também se o produto vale a pena, né? Porque afinal de contas a gente compra algo nesse preço aqui que eu paguei Pra valer muito a pena mesmo e durar por muitos e muitos anos Bom, a primeira tá tudo aqui, tudo certinho Eu vou deixar essa aqui de lado, que é a mesma coisa, galera Depois eu vou abrir ela separada Só vem isso na caixa e vem com duas proteções, né? Que é essa proteção de plástico juntamente com a proteção da caixa, né? Muito bem acabado, embalado certinho Ó, inclusive dentro do plástico vem com um pacotinho de sílica Acho que é sílica assim que pronuncie Pra não embolorar, não criar muitos ácaros aqui dentro Vamos falar um pouquinho das dimensões dela Depois eu comento um pouco do material A princípio, galera, as dimensões que a Adele coloca no site dela De comprimento, que é essa dimensão aqui que eu acabei de passar a mão Ela tem 45 centímetros, 31 centímetros de largura E a profundidade dela pode chegar até 16 centímetros, tá? Não é pesada a mochila É muito confortável de segurar assim vazia E pesa aproximadamente 780 gramas Um dos motivos de eu ter comprado ela também É que ela possui, além de um excelente acabamento aqui Por ser impermeável também Ela tem várias divisórias Aqui é uma divisória, essa aqui primeira Depois tem esse zíper e depois tem uma outra divisória aqui final Que é essa divisória aqui de cima Que é pra colocar justamente o notebook A Adele fala que o material que ela é produzida Que é um material muito bom Vou até dar um zoom aqui mais perto pra você ver É um material ecologicamente correto, né? Que é aquele material feito de poliéster balístico O tingimento dela, pintado também É um material que não agride o meio ambiente Que usa menos energia E todo aquele papo de sustentabilidade que as empresas adotam, né? Tem o logo da Adele aqui Muita gente nos reviews na internet fala que pode descolar Eu acho que não deve descolar tão cedo assim Principalmente se você for mais cuidadoso com a mochila, tá? Segundo a própria Adele, ela tem 3 anos de garantia Então se der algum problema rasgar alguma parte aqui por fabricação Ou descosturar alguma coisa relacionada à alça Ou até mesmo aqui a mochila no geral Você pode acionar a garantia que a Adele troca sim Tem um ótimo suporte a propósito Já tive produtos da Adele E fico muito contente mesmo Bom, vamos começar então a ver os compartimentos aqui da mochila Começando pelo último aqui Que é o compartimento geral, né? Que é onde você vai ter a possibilidade de você adicionar o seu notebook Dois zíperes, né? Tá vendo? Qualidade do zíper impecável, muito boa mesmo Já percebi aqui que é um excelente acabamento Esse acabamento aqui da parte de dentro É uma espuma feita em EVA E é uma espuma de... Até consideravelmente rígida Mas ela dobra facilmente, tá? E aqui você consegue colocar o seu notebook É um produto que absorve impactos, né? Aqui embaixo também tem um produto que absorve impactos Só que eles mostram no videozinho demonstrativo da Adele Nessa parte do fundo aqui Tem uma borracha aqui E uma espuma por baixo que também absorve Nessa parte aqui, ó Você consegue colocar tablet Consegue colocar qualquer coisa que você quiser Caneta, estojo Que não vai atingir o notebook, né? Protege muito bem mesmo O material é excelente, cara Bom, vamos para o próximo compartimento aqui agora Depois eu vou falar um pouco mais da parte de fora Da mochila até o final do vídeo, beleza? Que é dois zíperes também Tem essa demarcaçãozinha aqui desse tecido azul Um zíper de excelente qualidade Pelo que eu vi aqui Vai durar muito tempo Um zíper que abre fácil também Aqui já é um material um pouco diferente Um tecido mais fino, né? Mas que não atinge a parte de dentro aqui da mochila Onde fica o notebook Protege muito bem também E aqui dentro tem uma curiosidade, ó Que é para você passar o cabo No compartimento primário aqui Você pode passar um cabo de uma powerbank Que eu tenho mesmo no carregador de celular De mão aí Que você queira colocar E também aqui, ó Você consegue puxar para a parte principal Onde fica o notebook Muito bom isso aqui mesmo Principalmente para quem viaja muito aí Que quer utilizar o notebook no ônibus Ou no avião Também aqui na parte de baixo Tem uma proteção, né? Para você colocar Os equipamentos aqui E essa proteção Ela absorve impacto Tem uma almofadinha na parte de baixo E vamos para essa última divisória aqui também Que tem dois zíperes nessa parte, ó É um zíper preto, né? Mas de excelente qualidade também O acabamento dessa mochila Eu achei sensacional mesmo, cara E aqui já tem mais divisórias, ó Tem um outro zíper aqui Um outro compartimento Para colocar documentos Qualquer outra coisa Que você queira colocar É bem fundo mesmo, ó Enferme a mão completa lá dentro Você pode colocar caneta Pode colocar seus documentos Carteira, celular Você que determina Isso também tem a parte aqui Para você colocar O cabo passar por aqui E você pode passar o cabo por aqui também Para chegar até o notebook Bom, sobre a parte de fora da mochila Acabamento muito bom mesmo Se eu jogar um copo d'água aqui Ela vai repelir a água Igual aqueles tecidos aí Que são a prova d'água Eu achei excelente mesmo Essa parte de baixo É uma parte que é bem resistente também Que a Dell promete Que absorve os impactos, né? Como eu falei para você Tem uma espuma aqui de fundo Nessa borracha Parte de lado Temos o porta-garrafas Ou o porta-copos Que você queira colocar Algum copo fechado aqui Aparentemente Parece ser bem ruimzinho mesmo Para quem observa por vídeo, tá? Mas pelo que eu posso passar para você aqui Com opinião Tateando o produto É um produto muito bom E estica, cara, ó Demonstra que não vai estragar com facilidade Pelo que eu percebi Desse outro lado também Nós temos a mesma coisa aqui Do outro lado Que é o mesmo tecido Propriamente muito bem acabado Com costuras excelentes, ó E na parte frontal da mochila Nós podemos ver alças de excelente qualidade Que são acolchoadas, né? Tem esse nivelador de alça Que é um nivelador comum Eu achei assim Que não é de uma qualidade absurda Conforme a mochila Então eu acho que Se estragar alguma coisa do tipo Você tem como trocar ela E colocar um outro aí De melhor qualidade E as costuras são muito bem presas Aqui nessa parte Onde gruda na mochila Tem o logo da Dell, né? Os adesivos Nessa parte onde apoia as costas Você tem almofadas aqui Que são almofadas Que são antitranspirantes, né? E também Aqui nessa parte Que vai na lombar Você também tem essa possibilidade De ter uma parte mais acolchoada Que eu achei excelente Principalmente pra quem tem dores Nas costas Carregando o peso Da mochila do notebook Essa alça aqui É uma alça pra você adicionar A sua mala de mão Quando você vai viajar De avião aí De ônibus Você consegue colocar tranquilamente Na sua mala de mão aí Por cima Eu vou deixar uma foto aparecendo Pra você ver como é que fica E também nas alças aqui Tem o famoso olho de gato Que o pessoal apelidou, né? Que são essas faixas de segurança Que quando bate a lanterna Ou alguma luz à noite Você consegue ver essa parte Bem mais brilhosa Que o normal Pra sinalizar Que tem algum pedestre Alguma pessoa passando E não ocasionar em acidentes Eu acredito que Perfeitamente vai caber O meu notebook aqui Cabe até um notebook De 17 polegadas Acredito eu E vai proteger muito bem Principalmente pelo fato De que eu uso óculos E aqui tem um compartimento Exclusivo pro óculos, cara E ele tem o mesmo tecido Da parte de dentro Lá onde vai o notebook Muito bem acolchoado Posso colocar até sem a case Que vai ficar perfeitamente Acoplado aqui Sem manchar a lente Sem riscar E sem receber impactos também Porque aqui É bem acolchoado E vai proteger Perfeitamente ele Bom Eu vou fazer uma demonstração Com essa mochila aqui agora Vou encher ela de coisas O meu notebook O meu Kindle Vou colocar aqui também O Powerbank Celular Vou colocar tudo Que vocês possam imaginar E vou fazer uma demonstração dela Pra vocês verem Como que ela fica nas costas Vou fazer uma abertura Então fica ligado aí Música Minhas primeiras impressões Têm sido muito positivas com essa mochila Eu vou deixar o link na descrição Caso você queira adquirir Lá no nosso grupo de ofertas também vai ficar Tem excelente divisórias Muito espaço Que é o que eu mais precisava nesse exato momento Espaço aqui para não querer mais Siga no Instagram também lá do canal Que em breve quando essa mochila estiver com mais tempo de uso Eu vou postar lá minhas considerações Para ver se ela está em perfeito estado de conservação Para você ver também outros produtos Que eu faço o review deles aí Depois de algum tempo de uso Vale muito a pena você investir Apesar de ser um preço não tão barato assim Que eu paguei R$190 de cada mochila Mas eu considero essa mochila aqui como excelente Para você que transporta muitos notebooks Porque afinal de contas É melhor você pagar R$200 Do que ter que pagar o conserto de um notebook Que vale R$5.000, não é verdade? Não é verdade?